Bom dia aí, terceiro ano aí, pessoal do colégio, êxito, terceiro ano do período da tarde, tudo bom com vocês? Então, os alunos aí pararam na página 20, tá? E eu vou explicar direitinho aqui, ó, essa é a atividade da página 20, Leia e Marque, né? Então aqui as duas menininhas estão fazendo um piquenique e uma fala assim para a outra. What a beautiful day, Nicole, né? Que dia bonito, Nicole. Yes, it's a good day for a picnic, Liz. Sim, é um bom dia para um piquenique, Liz, ok? I like fruit. This apple is tasty. Eu gosto de frutas, esta maçã é saborosa. I don't like fruit. I like bread and butter. Eu não gosto de fruta, eu gosto de pão e manteiga, tá vendo? Uma ali tá gostando, uma gosta de maçã, né? E a outra gosta de pão e manteiga. Look, let's take care of our food. The ants and the bugs are hungry too. Olha, vamos cuidar da nossa comida. As formigas e os insetos estão famintos também, né? Look, I think this butterfly is hungry too. Olha, eu acho que essa borboleta também está com muita fome, né? E aqui vocês vão olhar que, no caso aqui das meninas, temos ali... Qual delas gostam de maçã e de manteiga? Bom, bread aqui é pão. Apple é maçã. E o butter é manteiga. Então, aqui vocês vão marcar de acordo com o que está aqui. Aqui já tem essa resposta, tá? Então, os estudantes podem marcar aqui, igual está aqui, tá? Essa parte dessa atividade, ok? Essa é a página 20. Na página 21, aí... Leia e escreva as sentenças, né? Look at these ants, que é formiga, né? And this bug, ok? Então, aí... Aí você vai escrever as sentenças embaixo aqui, ó. Look at this beautiful butterfly. Olha essa linda borboleta, né? E aqui, ó... Essa aqui é a atividade número 2, ali, da página 21, tá, pessoal? Na página número 3 aqui. What fruit do you like? Que tipo de fruta você gosta? I like apple, né? Eu gosto de maçã. I don't like banana. Eu não gosto de banana, tá? Então, aqui... E aqui vocês vão olhar a imagem aqui. Eu não vou mostrar aqui, porque aqui tem tanta resposta. Vamos ver aqui outra... Bom, essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo a banana e a uva. Então, o que vocês vão falar? I like... Como que é laranja em inglês? Aí, até... I like, né? Laranja em inglês. I don't like... Como que é uva em inglês? É a próxima aqui, ó. I like... Como que é pera em inglês? Aí você coloca I like e a pera, né? Em inglês, claro. E a maçã ali, tá? Tá com xizinho. Então, I don't like apple. Ok? E assim por diante, tá? Essa atividade aqui já foi... Essa aqui é a página 21, tá, pessoal? E na página 22 aqui... Vocês vão completar ali, ó. Airplane, que é avião. Alligator, né? Vocês vão usar... Completar com as letras do alfabeto A ou B. Essas atividades aqui. Aí vocês vão procurar, ok? E aqui também vocês vão preencher, tá? Todas essas letras aqui, ó. Tudo essas... Procurem na internet, tá, pessoal? Preencher aqui também. E aqui... Essa aqui é a página 23. Na página 24, você vai... Colorir, né? Escutar e colorir as bananas aqui. As frutas, ó. Tá vendo essas frutas aqui que vocês estão vendo aqui? E nos quadradinhos brancos ali, você vai colocar... Lá na outra página... Você vai lá na última página lá... Pesquisa lá, vê onde tem... Vamos ver aqui. Lá na página 59, tem lá... Figuras pra você recortar e colar aqui. Tem a maçã, tem a banana, né? Apple, banana, orange, grape, né? Que são aí... Essas frutas aí, você vai colar aí nos quadradinhos brancos. Tá bom? Essa é a página 24. E aqui na página 25, é só uma musiquinha que depois eu passo pra vocês. Sobre apples and bananas, ok? A gente canta mais assim, ó. I like to eat, eat, eat apples and bananas. Eu gosto de comer, comer... Comer bananas e... E maçãs, né? E assim... E aqui no canto, você vai lá na última página... 61 e vai recortar lá... Uma imagem que te lembra o Brasil. Aí você vai lá e cola aqui nesse trecho em branco da página 25. Tá bom? Então, por enquanto é só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp. Eu vou deixar o meu... O e-mail também pra contato, tá? Detalhe, tá? Mandem as atividades no meu e-mail. No e-mail do professor. Não manda atividade no e-mail da sala de aula, tá bom? Então, abração pra vocês aí. Dúvidas, vocês me chamam no WhatsApp que eu tiro todas as dúvidas, tá? Tchau, tchau.